Salve, salve tropinha do canal Mateplay Teto Games, é nóis, chegou a hora, chegou o jiu-jitsu e vamos ver se a gente pega a calça angelical, beleza? Desculpa aí se o áudio não estiver muito bom, aí eu já gastei 1k e vou ver com 3k pra ver o que que vem. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela, ela vai vir porque ela também me quer, então, bora que bora, dale que dale e é nóis. Vamos ver, vamos fechar aqui, pra dar uma desbugada, vem calça angelical, vem calça angelical, calça angelical, calça angelical. Não vou comprar nenhuma pedra, vou ver se ela vai vir, 3k de dina, insano, não tá vindo nem um zumbificado, nem nada. Já foi 1k, ela aqui, ó, vamos ver agora, hein, ó, tá chegando, hein, meu j, 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 ó, agora veio o red hot, tá vindo, hein, ela aí, ó. O goro eu já tenho, calça, até que eu é feminino, zé carrinho, angelical, dê, angelical, angelical, vamos fechar aqui, pra não dar azar, ó, angelical, hein. Insano. Vem, vem a blusa, agora vem a calça, ó. Cabeça, calça angelical, é nóis, tropinha. Já deixa o like, se inscreve no canal e, Garena, muito obrigado por ser justa com quem é justa, por ser honesta com quem é honesta. E tamo feliz demais, tropa. Já deixa o like, vou tirar um printão aqui, daqui naipão, beleza? Não quero, não vou gastar mais nada, nada, nada. Ô, meu pai do céu, tô com vontade até de chorar. Ô, meu Deus. Eu achei sim, gente. Eu comprei 1k, né, eu tinha 2k. Eu comprei o cartão mensal, falei assim, não vai vir. Aí, falei, velho, vou comprar 3k, vai dar 75 reais. Eu vou ver se eu consigo pegar ela. Se eu não conseguir, velho, eu não vou comprar mais nada no Free Fire e provavelmente eu vou parar de jogar, porque eu não tenho condição de tá comprando diamante, não. Olha pra você ver, eu gastei mil, tinha 3k, né? Mil e duzentos diamante pra pegar ela. Entendeu? Mas eu coloquei o de 2k, a recarga de 2k, pra ter certeza absoluta que eu vou pegar ela e que eu não vou perder nada. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gastar um de 10 e vou aumentar a chance aqui, ó. Tá vendo? Vamos deixar aí. 700 aí, ó. Tá vendo? Já veio de primeira, ó. Você imagina, vem duplicada angelical. Ó. Mais uma, acabou. Vou pegar um item raro aqui. Você vê? O problema é que você gosta tanto de rodar isso aqui, que você vai se deixar, você leva os dimas tudo. A última. Não. A última não. A última. Não. A última não. A última. Eita. A última. Pronto. Não quero mais nada. Gastei uns 200 ou 300 dimas ali em vão, mas compensou demais, demais na conta. Caixa tropinha. Vamos pegar a calça do TQA agora. Olha aí. Ela aí. Veio a calça dao masculina e feminina. Vamos equipar a masculina. Vamos ver como que ficou. Não, peraí. Não equipei ela ainda, não. Falei, tropa. Eu ia pegar ela de um jeito ou de outro. Tem jeito, não. Quando a pessoa tá com força e fé, meu filho, tudo dá certo na vida. Entendeu? Tem nada pra dar errado. Nada. Agora eu não tiro. Quando eu estiver jogando free fire, eu não troco de calça. Eita doidão. Que like, família. Me ajude aí nos comentários. Comente aí com quantos carros você pegou a calça. Lógico que eu quero saber. Siga lá no Instagram, lá. Pra dar uma moral, lá. Vê uma blusa permanente. Aquela skin do cachorro. Não. Ticket. P40 eu quero. Tem P40? Não veio. Também não. Deu bom, ó. Esse carro eu não quero. Vamos equipar assim mesmo. Não, não quero mais. Não, peraí. Vamos lá na calça enxergar, galera. Calma aí. Já fica. Daquele naipo já pensando. Você gastou um carro? Vou gastar mais um? Véi. Não sei não. Eu creio que vem. E a minha ali não veio aquela, ó. Vou fazer o bug do carro. Olha o carro aí, ó. Pra nós. Ah, que isso. Vou combinar lá, velho. Opa. Não veio. Não veio. Blusa. Não. Já vou fazer a combinação que eu queria fazer. Aqui, ó. Aqui, no caso, é o chapéuzinho. Que eu vi muita gente jogar com ele. A máscara, porque eu gosto dela. Não. Pacote. Vamos abrir. Zumbificado. Vamos abrir. Insano. Insano. Ele. Isso aqui é insano. E é lógico que é a nossa... Angelical. Angelical. Eita, noizão. Segue nós. Segue, tropa. Botar um peitoral aqui do Gatuna. Fechou, fi. Agora eu não preciso nem de comprar outra conta mais, não. Essa calça Angelical me saiu por 75, por 200, 200 reais que ela saiu. O valor total dela. Galera, eu agradeço pelos mais de 10 mil inscritos no canal. Eu vou aumentar o brilho aqui pra vocês verem como que ela fica. Insano. O cabelo dele, como que fica. Fica muito doido. Vamos fazer um novemonte da recarga. Eita, doidão. Deixa o like. Foi fácil pegar? Eu fiquei com tanto medo, meu filho, aqui. Vou falar com você. Se não vim... Nossa. Ô, fi. Agora que é óbvio. Agora são 3 e 12. Se não fosse 3 e 12. Nossa, eu ia dar um grito aqui. Eu falo, meu Deus do céu. Pegar a calça. Todo mundo quer código, hein? Dá código na calça Angelical. Não sei o que. Senta no trono do pai agora, pai. Hã? Pega a visão. A calça. Ó. Insano. Insano. Ô, velho. Galera. Ó. O que acontece? Eu tenho um grupo do WhatsApp de PS3. Um grupo de troca de jogos. Que no caso que é de PS3, né? Na verdade. Um grupo de Free Fire. Um grupo de PS3 destravado. Um grupo de GTA V. E um grupo de Playstation 4. Entendeu? Qualquer coisa que vocês quiserem. Entra no grupo. Beleza? Pra quem quiser participar lá. Fazer alguma troca. E quem quiser estar participando do sorteio do diamante. Entra lá. Entendeu? Entra lá, doidão. Você tá pegando lá. Não é codiguinho. Você vai tá reganhando uma recarga. Que eu faço pros participantes que tá inscritos no canal. E que tá lá no grupo lá. Beleza? É só colocar o nome na lista que tá rolando lá no grupo lá. Que vai tá rolando o... A recarga. Eu faço a recarga como? Eu venho no evento aqui. Oferta. Quer ver? Inscrição. Recarga acumulativa. Não. O evento de recarga. O que que... O que que vem hoje? Se você refazer uma recarga. Cadê? Ah, não vai aparecer pra mim, não. Aparece assim, ó. Recarregue um Dima. Você poder ganhar... É... Uma Pedra da Evolução. Aí eu faço a recarga pra todo mundo do grupo. Entendeu? Que estiver participando. Então, galera. No mais, eu sou o Mati Play Teto Games. Até o próximo vídeo. Eu desejo a todos uma boa sorte. Muita fé, galera. Muita fé. Tenha fé que você vai pegar ela com 1K, com 2K, com 3K, com 5K. Que você vai pegar. Eu gastei 1.000 e agora gastei 1.800. Então, ela saiu pra mim por 2.800, Dima. Então, tenha muita fé que tudo vai dar certo. É nóis. Valeu, família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like. Ative a notificação. E até o próximo vídeo. Eu fui. Até ele tá feliz. Até ele tá feliz. Ok, ok. De novo. É nóis. Trotinha. Valeu. Tchau.